Versatilidade, robustez, conforto, força e economia de sobra para o transporte de cargas. Será que dá para ter tudo isso num único produto? Dá sim! E a resposta está exatamente aqui, no novo Citroën Jampi, que chega com credenciais para revolucionar o mundo dos negócios. É que ele nasceu para ser muito mais do que simplesmente um utilitário. Seu desenvolvimento teve foco em entregar um parceiro de verdade para os profissionais. E não apenas para o empreendedor, mas especialmente para quem vai passar o dia ao volante. A eficiência da arquitetura do novo Jampi gira em torno da funcionalidade, da praticidade e da ergonomia. Quer ver só um bom exemplo? Repare nas dimensões. Com 5 metros e 31 centímetros de comprimento e apenas 1 metro e 93 de altura, o furgão consegue entrar em locais com acesso limitado, como garagens e estacionamentos subterrâneos, que são cada vez mais comuns dentro e fora dos grandes centros urbanos. Um ponto interessante é que essa característica não interfere na capacidade de carga do novo Jampi. Muito pelo contrário, porque esse é justamente outro destaque do modelo. O furgão transporta até 1.500 quilos de carga e oferece 6,6 centímetros cúbicos de volume útil. Independente do tipo de uso escolhido para o veículo, o carregamento é facilitado pelas características de suas portas, a lateral deslizante e a traseira com abertura bipartida em ângulo de até 180 graus. O espaço para carga tem piso baixo e até 8 ganchos para fixação de objetos. Além disso, luzes internas e tomada ampliam a praticidade na hora de manipular o conteúdo transportado. O novo Citroën Jampi foi desenvolvido para tratar muito bem o trabalhador que vai passar grande parte do dia a bordo. Sua ergonomia deixa claro esse cuidado. Assim como as diversas tecnologias de ajuda à direção. Estão na lista controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, limitador e regulador de velocidade e indicador de fadiga. Entre os itens de conforto estão ar-condicionado, volante e banco do motorista com ampla regulagem e retrovisor com ajuste elétrico. Para garantir a segurança do material transportado, o modelo conta com travamento seletivo, ou seja, específico para o compartimento de cargas. Quem dá vida ao furgão é o motor 1.6 turbodiesel Blue HDI, que desenvolve 115 cavalos de potência máxima a 3.500 rpm e 30 kgfm de torque a 1.750 rotações. Moderno e eficiente, esse propulsor garante grande autonomia de até 820 km. Sua base mecânica robusta inclui caixa de câmbio manual de seis marchas, conjunto de suspensões adaptado à realidade brasileira e uma direção eletro-hidráulica precisa e progressiva. O novo Jampi representa o primeiro passo da Citroën em sua ofensiva no segmento de veículos utilitários leves no mercado brasileiro. O Jampi já traz na conta um currículo de sucesso, com mais de 600 mil unidades vendidas no mundo todo e renomados prêmios internacionais. Além de funcional, o furgão tem um ambiente aconchegante e confortável, contribuindo diretamente com o ganho de produtividade. Com essa novidade, a Citroën pretende abocanhar uma boa fatia do segmento de veículos utilitários leves e não falta apetite para isso. Levando em conta que neste segmento o serviço oferecido é tão importante quanto o produto em si, a marca aposta em um atendimento ainda mais personalizado. Para isso, criou o compromisso Citroën Pro, um plano de serviços de pós-venda, moderno e competitivo, que engloba uma rede de concessionárias muito bem estruturada e preparada para atender às necessidades desse perfil de cliente. Além de estoque de peças capaz de corresponder às demandas, revisões realizadas no mesmo dia e a preço fixo, entre diversos outros compromissos. Tudo para garantir a produtividade do cliente que faz uso comercial de seu veículo. E aí E aí E aí